Olá pessoal, meu nome é Rafael Simeone, sou professor da FDCM e coordenador do programa de pós-graduação em Direito aqui da faculdade. E quero convidar vocês para conhecerem a especialização em Direito Constitucional. Esse curso é interessante porque ele foi pensado como uma preparação para o mestrado. O aluno que participa da especialização, ele já conhece as discussões, já entra em contato com as problemáticas mais interessantes do Direito Constitucional e terá plenas condições de desenvolver excelentes projetos de pesquisa no futuro. E para os profissionais da área também, porque o Direito Constitucional hoje é um direito que atravessa todas as questões, envolvendo todas as carreiras profissionais. O curso é 100% presencial, formado por professores, quase que exclusivamente doutores e pós-doutores, todos especialistas nas respectivas áreas de atuação. E fazendo essa especialização em Direito Constitucional aqui na FDCM, o aluno tem a oportunidade de usufruir de toda a infraestrutura que faz parte do mestrado, da graduação e da pós-graduação em geral. E uma coisa que é muito interessante são as oportunidades acadêmicas que essa pós abre. A possibilidade, por exemplo, de participar dos nossos convênios internacionais, participar também dos grupos de pesquisa. Existem várias oportunidades que se abrem a partir de um curso de especialização como esse que nós estamos oferecendo. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Não perca essa oportunidade.